Oi meus amores, cheguei aqui nas lojas americanas e olha gente tem várias ofertas vou começar pelo aparelho de jantar, esse é o Biona, ele custava R$ 199,99 e hoje na promoção R$ 119,99 gente, tem várias ofertas, tem panelas, eletros, utilidades domésticas e muito mais tem até TV gente, aqui tem outro aparelho de jantar de R$ 119,99 Duralex e olha meus amores, tigelinha gourmet R$ 9,99 por aqui também tem produtos de limpeza, cosméticos e muito mais que eu vou compartilhar com vocês 4 cumbucas por R$ 24,99 vai na lava-louça, micro-ondas se não for inscrito no canal inscreva-se para me acompanhar todos os dias tem novidades por aqui e se está gostando, deixa aquele like que ajuda bastante tem potes que tem a tampa com vedação hermética a partir de R$ 21,99 tem outros de R$ 39,99 jogo de copos R$ 11,99 tem nessas cores tem muitas utilidades domésticas tudo para você e sua casa por aqui e sempre venho pesquisar preços conjunto de taças com haches coloridas R$ 31,99 copo com tampa, gente, olha tem essas cores escorredor dobrável R$ 69,99 segue a gente também no Instagram do canal arroba rutinha de tudo um pouco aqui é o organizador de pia R$ 39,99 dispenser R$ 29,99 e a lixeirinha R$ 33,99 aqui tem o sexto tábua R$ 74,99 tem um ralo vão para lavar legumes utensílios domésticos de R$ 12,99 aqui tem forma R$ 29,99 pra gelo R$ 9,99 tem saleiro duas espátulas R$ 16,99 e aqui, gente, tem muita coisa, olha retrátil, dobrável muitos utensílios separador de gema a senha R$ 31,99 tem o lavar tudo de R$ 8,49 tem outras coisas também batata R$ 12,99 e olha, gente cinco kit cat por R$ 10,00 jogo de panelas R$ 299,99 tramontina sete peças tem o panelukes de R$ 169,99 são antiaderentes por aqui também, gente tem forno elétrico de R$ 299,99 britânia de 36 litros com a função dourar e hoje está na promoção na oferta do dia eu vim compartilhar com vocês e olha, meus amores 1.500 watts você gosta de ver esse tipo de vídeo e ainda não for inscrito inscreva-se no canal para me acompanhar se está gostando deixe aquele like que ajuda bastante assim, entendo que vocês gostaram e gravam mais tour lembrando que eu não ganho de loja mas fico muito feliz com a sua curtida seu comentário esse ferro é da Cadence e olha, meus amores é uma sugestão de uma escrita eu vim mostrar para vocês tem esses de R$ 104,99 tem vários ferros por aqui lembrando que no canal também tem vídeos curtos para quem está na correria do dia a dia não perder as novidades tem ferro de R$ 79,99 Filco, modelo Retro Oster R$ 99,99 e tem outro modelo da Filco que é esse daqui R$ 189,99 agradeço a todos que compartilham os nossos vídeos com seus amigos familiares para que alguém conheça o canal Rutinha de Tudo um Pou Micro-ondas eu encontrei esses por aqui de 20 litros R$ 629,99 Filco e tem os de 34 litros por R$ 799,99 se você quer ver outro modelo deixe nos comentários também pesquiso preços em outras lojas mostro móveis tanto para a cozinha sala, quarto eletrodomésticos e muito mais aqui tem várias TVs vou mostrar para vocês os preços essa 4K da Filco de 50 polegadas por R$ 2.099 é a oferta do dia se você quer ver outro modelo deixa nos comentários e olha pessoal tem essa daqui também de R$ 2.399 4K TCL de 50 polegadas também mostro de outras lojas supermercados se você quer ver outro modelo deixa nos comentários tá gente por aqui por aqui também mostro enxoval cama, mesa e banho aqui é R$ 2.499 LG de 50 polegadas e essa R$ 1.199 Samsung 32 polegadas encontrei fritadeira a partir de R$ 299,99 são Cadences mas tem outras tem Mondial tem uma variedade por aqui e se quer ver algum modelo que você ainda não achou no vídeo deixa nos comentários tem essas da Mondial eu vi uma da Mondial mais baratinha olha gente tem nessas duas cores por R$ 399,99 se achou mais barato deixa aqui pra ajudar quem está pesquisando tem aquecedor também a partir de R$ 99,99 temos o clube de canais basta clicar pra conhecer os benefícios fica à vontade pra participar hidratante tem de R$ 11,99 e de R$ 6,49 tem desodorante de R$ 10,99 tem muita coisa pra beleza higiene pessoal eletros sanduicheira multilaser R$ 99,99 mini grill da linha gourmet cafeteira R$ 129,99 na oferta do dia tem também chaleira elétrica muita coisa gente olha R$ 129,99 chaleira sanduicheira até de R$ 79,99 tem várias cafeteiras liquidificador de 15 velocidades R$ 169,99 tem outro mais baratinho de R$ 119,99 R$ 600,00 tem uma variedade umidificador R$ 139,99 tem mais liquidificador por aqui eu agradeço aos inscritos a todos que estão chegando se inscrevendo no canal sejam sempre bem vindos é muito bom ter vocês por aqui temos vídeos curtos na guia short se você está na correria do dia a dia quer ver novidades mixer a partir de R$ 109,99 tem muita coisa bacana gente olha shampoo e condicionador R$ 22,99 tem outros preços alguns remarcados tem da linha Ozeve Pantene e muito mais por aqui sabão em pó em líquido olha gente tem a partir de R$ 29,99 tem brilhante tem o homo o homo está saindo R$ 39,99 3 litros por aqui tem churrasqueira elétrica de R$ 199,99 por aqui tem muitos eletros utilidades domésticas e sempre venho compartilhar os preços com vocês gente e olha pessoal tem touca na liquidação a partir de R$ 19,99 tem essas de R$ 39,99 tem assim também tem uma variedade tá pessoal tem de R$ 29,99 é sugestão de uma inscrita eu vim compartilhar tem de R$ 19,99 e assim vai nas lojas americanas também tem roupas calçados deixa nos comentários o que você quer ver no próximo se você ainda não for inscrito inscreva-se para me acompanhar ative o sininho das notificações porque sempre que eu lançar um novo vídeo vai apresentar novas pesquisas e olha tem biscoitos a partir de R$ 7,99 tem muitas novidades gente eu gostei bastante desse eu experimentei achei muito bom lembrando que eu não ganho de loja mas fico muito feliz com o seu joinha e se quer ajudar ainda mais tem o botão de valeu demais e o clube de canais aqui é enxoval vem uma coxa e porta-travesseiro R$ 89,99 tem toalhas de banho de rosto jogo de cama tem muita coisa linda e olha gente jogo de cama o de solteiro é R$ 54,99 e o quinsaise é R$ 84,99 também tem de casal olha edredão R$ 99,99 tem as toalhas R$ 10,99 rosto e R$ 29,99 a de banho são camisas gente hoje eu vim fazer aquele tour pra vocês aqui nas lojas americanas mas também temos outros vídeos aqui no canal de imóveis e muito mais tem mais cama mesa e banho e é isso meus amores que pude mostrar pra vocês espero que tenham gostado do tour se não for inscrito escreva se agradeço pelo like pelos comentários a você que vem todos os dias assistir o vídeo isso ajuda bastante obrigado beijos e até a próxima gente